Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão, levou mais de uma hora pra fazer a rumação. Hoje é dia 15 de outubro, dia dos professores, e nós queremos saber qual é ou qual foi o professor que marcou a sua vida. Todo mundo tem alguma história envolvendo o professor, não é? Qual é a sua? Professor Mário de Física. De Física? Física é difícil. Mas ele era ótimo. A minha professora, na verdade, que marcou, até hoje eu ainda lembro que foi a professora Zilda, o nome dela, lá em Itaveira. Itaveira, professora Zilda, marcou a minha vida. Qual foi a professora que marcou a sua vida? A Durvalina Ferreira. Durvalina Ferreira? Sua sala faz bagunça de vez em quando? É, de vez em quando. De vez em quando ou de vez em sempre? De vez em quando. Ah, de vez em quando, aí deixa a professora nervosa. Isso. Quando ela começou, ela falava pra nós que ela ia dar aula, que ela tinha que andar de charrete nas fazendas e muitas coisas. Isso me convolveu muito quando ela começou a dar aula pra mim. De entre todos os professores, foi o Dayton que marcou a sua vida? Porque eu não conseguia pegar matemática direito e ele foi o único que eu consegui aprender melhor e com mais facilidade. Você já viu algum aluno desrespeitar o professor? Sim. Fazendo o quê? Ah, não quer fazer nada, a professora vai chamar atenção e ele acha o direito de querer discutir com o professor. Você quer mandar um recadinho pro Dayton? Eu quero. Dayton, atenção, hein? Pra você. Você é muito legal e eu amo você. Gente, essa aqui também tem 10 no bimestre. Você acha que o professor ganha bem? Ah, não sei, nunca perguntei pra eles. Pergunta, depois você me fala o que eles responderam. Você acha que o professor é desvalorizado? Sim. Olha, gente, a visão do aluno sobre o professor, tem que mudar essa situação. Tem, precisa. Ele ganha muito pouco, ele ensina muito pra ganhar muito pouco. E ele ganha só na escola, ele não ganha na casa dele. Na casa dele ele prepara a aula, dá o melhor de si, chega na escola e ele não consegue exercer tudo o que ele fez. E fica até de madrugada corrigindo prova. Até de madrugada. O Fernando Piva, de Birigui, postou na nossa fanpage que o professor favorito dele foi o Fernandão, professor do Senai em 1993 e 94. Já a Júlia Gimenez, de Guararapes, disse que a professora que marcou a vida dela foi a Eli Cristina, da turma do supletivo da escola Aimone Sala, que fez a Júlia aprender matemática. Qual foi o professor que marcou a sua vida? É uma professora, chama... esqueci o nome. Esqueceu o nome da professora, mas o importante é que ela marcou a vida da Giovanna. Elida Carvalho. Elida Carvalho, essa sabe até o sobrenome da professora. Por que ela marcou a sua vida? A melhor professora que eu já tive na vida, didática, conteúdo. Tão boa que agora ela tá dando aula numa faculdade, gestou do federal, ela saiu daqui. Lembrou o nome da professora, como é que é? Kaylee. Kaylee? Mas é que o nome é diferente também, né, Giovanna? Você está perdoada. E por que o Nildemar é o professor que marcou a sua vida? Porque ele é carinhoso, ele explica de um jeito bom, ele explica bem também e ele fala tudo com gesto assim, todo bonitinho. Romy, a minha primeira professora. A professora chamava Romy? Romy, é. Santo André. Santo André? Mas por que? O que ela fez que ela tá no seu coração até hoje? É a maneira que ela ensinou a gente no primeiro ano, né? Você já foi pra diretoria ou não? Já fui, mas... Olha, o que você fez que o professor te mandou pra diretoria? Ah, porque eu acho que tipo... Bagunçou. Bagunçou, assim. Aí falou, Tiago, vai pra diretoria agora. É. Aí sua mãe foi na escola? Foi. Ela não dava só aula, mas ela fazia com que a vida dela inspirasse a gente, desde o começo assim até hoje. Falava das faculdades, o que motivou ela. E aí motiva a gente também. A professora Terezinha era rígida. Rígida, mas eu também gostava muito dela. Ela era bem brava, mas eu também... Você não tinha medo dela? Não. Quer dizer que você era uma boa aluna? Também. Quem tem medo de professor bravo é o aluno bagunceiro. É verdade. Se bem que às vezes não. Você lembra o nome desse professor que te mandou pra fora? Era a professora Creuza. Creuza? Ô, Creuza. Professora Creuza, pera. Professora Creuza? O que ela dava aula? Biologia? Matemática. Matemática? Eu tive uma Creuza de biologia brava também. Manda um recado pro Nildemar, seu professor favorito. Professor, te amo. O Fagner de Souza Alson de Votuporanga disse que todos os professores marcaram a vida dele porque deixaram um grande legado de aprendizado e carinho. E o Natan Nascimento, de Rio Preto, disse que a professora favorita dele foi a Valéria Rossi e que ele também era o aluno favorito dela. Convencido, hein, Natan?